E aí pessoal, aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, dando uma sequenciazinha, aquele vídeo de treta de D&D e tudo mais, a gente não vai falar de treta em si, a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de filmes e séries de D&D que estão por vir, certo? Se você não conhece nosso canal, a gente fala de RPG no geral e tudo, dá dicas, faz resenhas, o Expo dá alguma noticiazinha de RPG, certo? Então, considere assinar o canal se você é novo por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha e nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Muito bem, atualmente há, pelo menos oficialmente, dois projetos de D&D rodando por aí, certo? O primeiro é um filme que, em 2015, ele começou o projeto a rodar, ele estava inicialmente com um estúdio, Warner Brothers, um estúdio famoso aí, vários filmes, e em 2017 caiu o projeto nas mãos da Paramount Studios, certo? Que acabou dando sequência ao projeto, né? E ele está rodando aí atualmente. Segundo as notícias que mais precisas, o projeto está em fase de pré-produção, ou seja, foi feito o roteiro, os ajustes do roteiro foram todos feitos, já contrataram diretor, tem produtor e tudo, está tudo rodando bonitinho. Era para esse filme estrear no ano que vem, em 2021, né? Contudo, razão da pandemia e tudo, precisa fazer ajuste no roteiro, mexe aqui, mexe com lá, em tudo. Acabou indo para o primeiro semestre de 2022, certo? A gente não tem nenhum nome de peso, assim, tem dois diretores já contratados, mas nenhum deles é famoso. Não tem nenhum nome de peso, assim, o elenco não foi contratado, enfim. A única coisa que a gente sabe é que, quem está muito à frente, é o ator John Maglianello. Então, assim, não tem tanta gente pesada. O que a gente também sabe é que a produtora da Hasbro, a Al Sparca, está envolvida diretamente no projeto. Então, como não saiu ainda elenco, né? Então, a gente não pode dizer nem se tem alguém que chama a atenção lá. Mas se especulou um monte de gente, né? Mas ainda não foi nada oficial. Essa história, também, desse filme, também a gente não sabe qual vai ser. Se especula muita coisa. Se especula que seja Caverna do Dragão. Tanto é que, se você for ver as notícias em português, a maior parte delas fala que Caverna do Dragão terá um filme em 2021 ou em 2022. Mas não é Caverna do Dragão, é Dungeons & Dragons. Tanto é que a série lá de animação dos anos 80, que passava na Globo, originalmente ela se chama Dungeons & Dragons Animated Series, né? E, quando for não traduzir, tá indo pra Caverna do Dragão. Então, sempre que chega Dungeons & Dragons, é Caverna do Dragão. Não entende muito da parada, acaba jogando pra esse lado. E que gera uma expectativa errada nas pessoas, né? De ver o Caverna do Dragão no cinema ou em série novamente. Embora, embora, aquele comercial lá da Renault, que é um tempo atrás, tenha repetido muito bem, tanto aqui quanto lá fora, né? Então, pode ser que, na série, haja essa questão do revival do Caverna do Dragão, ou Dungeons & Dragons Animated Series, pra ser mais correto. Mas, assim, o que que poderia ser, se especula que seja, se especula que seja um arco, tipo Eye of Vecna, ou alguma aventura clássica de D&D, como base pro roteiro, é ser utilizado, como base pro roteiro. Eu acredito, eu quero acreditar que sim, né? Que a base pra esse roteiro tenha partido de algo desse sentido. Porque seria algo muito mais próximo daqui do jogo, mais empolgante, traria mais sentido. E teria um argumento mais interessante, mais bem feito, que os filmes anteriores que foram feitos. Que não tinha nada com nada, assim, D&D. Não tinha elementos de D&D lá, que você, ah, é um filme de D&D, tal, é uma história de D&D, não tinha. É uma coisa muito genérica, assim, mal feita mesmo. Então, ficar agarrado a D&D somente no homem. Então, não era legal. Então, se eles seguirem esse caminho, fazendo um negócio muito genérico, assim, ou aquele grupo de jogo que caiu no mundo de fantasia, vai lá, esquece que ele não vai fechar. Mas se pegarem, por exemplo, um Eye of Vector Must Die, ou então um Castor Hagenloft, ou qualquer outra aventura clássica, do D&D se roteirizarem, ou mesmo um romance, fica legal. Agora, sobre a série. Recentemente foi divulgado, né, que a Hasbro, o CEO da Hasbro, tinha dito que estão trabalhando numa série pra D&D também. E seria uma série animada, uma animação, desanimada. Então, quem normalmente tem feito várias animações, nesse sentido, é a Netflix. Segundo o que o CEO falou, eles estão negociando com redes de streaming pra produzir essa série. Então, vem logo na mente Netflix, né, produzindo, produziram, é, Castelvânia, é, estão produzindo Diablo, estão produzindo várias outras séries relacionadas a jogos, videogame principalmente, e produzindo séries de revival dos anos 80 também, como, por exemplo, A She-Ra, né, e também estão produzindo a série, uma série nova do He-Man. E também séries de fantasia, né, que, por exemplo, The Witcher, embora que a Amazon Prime Video esteja produzindo séries bem peso pesado, como Conan, como Senhor dos Anéis, e tudo mais. Mas, eu acredito que, como é uma série animada, ela vai pro Netflix, porque eles estão trabalhando muito bem nessa questão das animações. Não se sabe ainda que arco seria, se divulga muito, se especula muito, que seja uma adaptação de Forloren Helms, né, que se adapte aos romances de Forloren Helms, né, que tem, apresenta, o nosso, o mais querido, o Dizido do Urden, que faz muito sentido, né, por conta das temáticas que os romances, né, do Salvatore, né, que retratam o Dizido do Urden, o cenário de Forloren Helms e tudo, abordam. São temas muito atuais, assim, muito gritantes no mundo de hoje. Então, faria todo sentido, também diante do posicionamento atual da Wizard of the Coast, né, é trazer esses romances, adaptar eles para animação. E você fala, ah, Forcha, mas teve a animação do Dragonlance. Esquece, o Dragonlance não vai ser nem adaptado nem para cinema, nem para a série, porque está tendo um rol pesado entre os autores do Dragonlance com a Wizard of the Coast, está rolando processo e tudo mais. No vídeo anterior que a gente falou, está aqui no card, a gente fala um pouquinho a respeito desse tema, então não vai rolar. Agora, há outras duas séries relacionadas com o D&D que estão em produção. Uma é pela Amazon Prime Video, que é a série daquele canal de streaming, de mesa de jogo, The Critical Role, aliás, The Critical Role, que eles fizeram um financiamento coletivo há algum tempo atrás, arrecadaram o dobro do valor necessário para produzir uma série, e a Amazon Prime Video está conversando com eles para fazer essa produção. então tem essa série animada de Critical Role, que vai sair em algum momento pela Amazon Prime Video. E tem uma outra série de um outro canal também, de streaming, que é menor e tudo, que vai sair também uma série animada, mas é para uma outra rede de streaming menor, regional lá dos Estados Unidos. então, essa aí a gente não tem muita informação. Datas. Datas. Por enquanto, a gente só tem uma data aproximada no filme de Dungeons & Dragons. Como eu falei, estava agendado para 2021, e por conta da pandemia e toda essa bagunça que gerou no mundo, ele foi transferido para o primeiro semestre de 2021. Ah, de 2021 não, desculpa, Primeiro semestre de 2022. Que dá um tempo razoável para fazer a pré-produção, só não sei se vai ser o tempo necessário. A gente sabe que esses filmes de fantasia requerem um cuidadozinho bem a mais, feitos, especiais, a própria produção do filme, sei lá, vestuário, figurino, os props, as coisas todas, locações, assim, tem uma certa preparação dos atores, tem uma certa demanda por tempo, né? Mas, isso é que estou fazendo, e não é meu, então, para o primeiro semestre de 2022, beleza? Série animada, as séries animadas, a de Dungeons & Dragons, não foi dito nada. A do Critical Role, também, nenhuma informação de data. Então, espere essas séries lá para 2022, 2023, quem sabe? Porque animação também não é uma coisa que você faz de uma hora para outra, não é como fazer rabisquinho, não. Então, demora um certo tempo. Por enquanto, são essas informações, são as informações mais precisas. Tem muito boato, muito rumor, diz que já teve cache de série, cache de filme, só que não teve nada disso. Série Dungeons & Dragons foi confirmado alguns dias atrás, não foi nem muito tempo não. Então, não tem nada de cache, não tem nada de roteiro, assim, roteiro não foi divulgado, não tem nada, assim, a série nem roteiro tem. Você tem ideia? O roteiro é o filme, mesmo assim, ninguém sabe de nada desse roteiro. Então, o que você ouviu, além disso, é rumor, é um chutando, entendeu? A gente pesquisou bem a fundo para ver o que é que tinha, o que era verdade, o que era mentira, e nós chegamos que são essas as informações, certo? Então, se você quer sofrer, assista os filmes antigos de Dungeons & Dragons, veja a animação de Dragonlance, né? E se você quiser se animar um pouquinho, veja o Caverna do Dragão, né? Dungeons & Dragons Animated Series, que é bem legal, e é bem divertido, dá muitas ideias para você tirar para o seu jogo também, beleza? Mas o que é legal mesmo, é você ler os romances, tem muito romance de D&D em português, que a Jambô traduziu e já lançou aqui no Brasil, certo? E a Panini também está trazendo HQs de Dungeons & Dragons, isso aí você não sabia, né? Se você ficou até o final do vídeo, pegou. Já vai para o terceiro volume de HQs de Dungeons & Dragons que a Panini está lançando. Então, os encadernados ânimos bonitos e tudo, mas não são muito baratos, não, mas são bem bacanas, e assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai trazer aqui para o canal para mostrar para vocês, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado, se você gostou, dá aquele joinha, se você caiu aqui de paraquedas, do canal, se inscreve, assina o canal, clica no sininho, receber notificações de vídeos novos, compartilha com o teu grupo de jogo, para eles ficarem por dentro do que está acontecendo, e também nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo que a gente sempre tem alguma coisinha legal lá, beleza? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.